situada aqui no município de Itabuanda Serra, próxima à cidade de São Paulo, administrada por irmãos de várias lojas que administram essa pré-escola. O Laja foi um abrigo no passado, hoje ele é uma pré-escola, onde nós atendemos 60 crianças na pré-escola, de 3 a 5 anos. Hoje nós temos maternal, jardim e pré. O grande projeto que nós estamos trabalhando aqui é tornar o Laja uma escola fundamental, onde a gente tem o objetivo de proporcionar a essas crianças carentes uma educação de primeiro mundo. Então, o Laja hoje busca apoio de todos os irmãos que possam contribuir, que não o queiram contribuir para um fundo social, um trabalho social, e não tem a opção ou não contribuam ainda com nenhuma instituição. Nós gostaríamos que o LAR fosse avaliado e visitado para que pudesse juntar a nós nesse trabalho benemerente. A nossa diretoria aqui, nós estamos com o irmão Francisco, que já foi presidente do LAR, o irmão Monsini, que também já foi presidente do LAR, o irmão Jefferson, que é o nosso diretor de marketing, a cunhada Marta, que cuida da nossa parte pedagógica também, o nosso vice-presidente Marco Acácio, a Regina, que é a nossa coordenadora pedagógica e administrativa hoje do LAR, ela que cuida do dia a dia aqui do LAR, das crianças, é responsável por manter o dia a dia. O irmão Falqueiro, que é o nosso diretor de saúde e nutrição do LAR. Temos o nosso irmão Carlos Machado, que é o nosso diretor comercial do LAR, que hoje nós dependemos da doação dos irmãos. O LAR hoje não vive de nenhuma doação, só vive de doação, ele não vive de nenhuma verba pública, de nenhuma entidade. Então, o LAR é mantido com a doação dos irmãos e das lojas que estão aqui contribuindo para que a gente pudesse trabalhar dessa forma. A diretoria do LAR é formada por voluntários, irmãos voluntários. Mas toda a equipe do LAR, professores, auxiliares, motorista, cozinheiro, limpeza, são todas pessoas contratadas, registradas para limpeza, onde a gente precisa manter essa equipe trabalhando. Então, para isso que a gente depende das doações dos irmãos e das empresas que querem nos ajudar. Atrás, o nosso irmão Jairo, o nosso irmão social, diretor social, que faz a parte de interface com as lojas para manter a comunicação fluida entre as lojas. O nosso irmão Rogério, é o nosso diretor de tecnologia, que agora nós estamos tentando dar uma conotação e utilizar essa mídia em favor do LAR. O nosso irmão Luiz Henrique, é o nosso diretor jurídico, responsável também por regularizar, por manter todas as certidões do LAR em ordem, junto aos órgãos públicos. E acho que já foram apresentados todos. e outros diretores que não estão presentes aqui, porque estão trabalhando hoje na nossa feijoada. Meu nome é Luiz Mirtilo, sou da loja Cássia, Saboão da Serra, e conto com toda essa equipe aqui, com outros irmãos, que infelizmente não estão presentes aqui, mas que contribuem diretamente para o sucesso que nós estamos tendo no LAR. Eu gostaria de passar um pouquinho a palavra ao irmão Francisco, para ele fazer uma retrospectiva do que foi o LAR, e como está o LAR hoje, até como nós chegamos até hoje. Obrigado. Meus irmãos, boa tarde. Para a apresentação, nosso irmão, devido a sua grande humildade, não se apresentou. Luiz Mirtilo é nosso atual presidente do LAR, eleito. No LAR tudo é feito por eleição, seus associados fazem eleição, e o cargo fica-se por três anos, podendo haver uma reeleição. E o LAR da Criança Feliz vem fazendo um trabalho que os maçons defendem. Nós somos realmente chamados a serem os nossos construtores sociais. Queremos realmente construir uma sociedade digna, uma sociedade onde haja paz, onde haja harmonia, e através da educação, os maçons veem que é a única saída para transformarmos esse país em um país melhor. Um país digno, um país onde haja realmente a liberdade, e a igualdade e a fraternidade que a cria de defendida pela maçonaria. Então, nós acreditamos fielmente que a saída do Brasil é através da educação. Por isso que o LAR, hoje, mantém um grupo de crianças, 60 crianças, aqui, na qual entram às 7 horas da manhã, saindo às 5 horas, não tem custo nenhum aos seus pais, crianças que recebem 5 refeições com professoras de nível superior. As nossas quatro professoras, três delas, inclusive, têm já mestrado, uma escola gratuita, que é as professoras formadas com mestrado, e as quatro auxiliares com nível médio. Isso, muitas vezes, escola de nível particular, não existe em Cabo Alto. fomos há pouco tempo avaliados pela mídia e considerados a melhor creche gratuita dessa região. Então, é por isso que eu chamo os meus irmãos. Vamos abraçar, vamos pegar esse processo, vamos mostrar por que a maçonaria existe e que ela faz diferente. A maçonaria tem que ser diferente. Nós criticamos demais e com razão o mundo político que hoje vivemos, um mundo que o político se elege, obviamente, para querer o seu bem pessoal. E a maçonaria contra isso. A maçonaria vem aqui hoje, estamos aqui hoje trabalhando, fazendo uma feijoada para arrecadar verba, para melhorar a nossa instituição. Então, nós somos diferentes e temos que mostrar que somos diferentes. Então, estamos em Taboão da Terra. Meus irmãos que têm um loja próximo dessa região, venham até nós, venham conhecer esse projeto. E aquelas lojas que hoje não têm nenhum trabalho social, se filiem ao lado. Existe um trabalho feito pelo Grande Oriente de São Paulo, provando que as lojas que têm diminuição dos seus quadros, irmãos que saem da maçonaria, são aquelas lojas que não têm nenhum trabalho social. São lojas que simplesmente se reúnem uma vez por semana para conversar e bater em um papo. As lojas que, além da reunião semanal, as lojas que vão à procura de um trabalho social, são as lojas que os irmãos realmente estão animados e continuam a trabalhar em nossa instituição. Por isso, meus irmãos, aqueles que não têm um trabalho social, repito, se associam ao lado, venham conhecer, as portas estão abertas, nós trabalhamos tudo aberto, para que os irmãos vejam esse trabalho magnífico, esse trabalho que a gente vai sentir orgulho de poder oferecer a crianças, a familiares que não têm onde pôr seus filhos, possam colocar em um local adequado, digno, como a gente poderia aqui colocar os nossos filhos. É este o nosso trabalho. Eu peço encarecidamente a esses irmãos, venham conhecer. Não tenham medo de arriscar neste projeto, projeto que vai nos orgulhar em demasia. Queria, nesse momento, passar a palavra à nossa diretora pedagógica para que ela dê uma ideia de como estamos trabalhando, porque esse é o nosso grande referencial, a pedagogia no nosso trabalho e o horário de forma integral para que os pais dessas crianças carentes possam ir aos seus trabalhos e assim levar o seu pão para essas crianças. Boa tarde. Meu nome é Regina. Eu já trabalho aqui no Lar da Criança há 15 anos. Só para, concluindo um pouquinho do nosso histórico, o Lar existe há 52 anos. É uma entidade sem fins lucrativos e o nosso objetivo sempre foi atender a comunidade carente do município. Em 2006, mudamos o tipo de atendimento, passamos a atender como escola de educação infantil. Hoje, temos 60 crianças divididas em três turmas. É o maternal, o jardim e o pré. As crianças do maternal têm três anos, do jardim é com quatro anos e do pré com cinco aninhos. O nosso diferencial é que é a única escola aqui na região que dá atendimento integral. Porque as outras escolas, as crianças permanecem somente até três anos no período integral. Então, hoje, nós temos uma demanda muito grande, mas, infelizmente, só estamos podendo atender três turmas. Como já foi dito, todas as classes têm uma professora e uma auxiliar. Dentro das faixas etárias, nós trabalhamos dentro do referencial curricular. Isso é, todas as turmas trabalham com apostilado. Dentro desse apostilado, tudo que é determinado pelo médico. Bom, além desse trabalho todo pedagógico que a gente faz, a gente continua atendendo as famílias. Então, as famílias das nossas crianças que necessitam de ajuda, então, a gente sempre está contribuindo com cestas básicas, com roupas, com tudo que... remédio, medicação, encaminhamentos, né, a médicos especialistas, dentistas, oculistas aqui da região. E, assim, a nossa satisfação em fazer esse trabalho é muito grande, porque nós conseguimos fazer com que nossas crianças entrem no ensino fundamental alfabetizadas. E nenhuma escolinha aqui, não menosprezando as outras, consegue fazer com que as crianças cheguem alfabetizadas dentro das escolas municipais. então, esse, resumindo, um pouquinho do nosso trabalho, que a gente já desenvolve há 15 anos, né, e, assim, pedimos em nome, né, de todos aqui, mais uma vez, a colaboração de todos, para que a gente possa estar melhorando a qualidade cada vez mais do atendimento de nossa comunidade. Muito obrigada. Eu pediria agora que o nosso irmão Jefferson, diretor de marketing, falasse um pouquinho da forma que os irmãos podem se cadastrar no lar e dos próximos eventos também que nós teremos no segundo semestre. A ideia nossa nessa administração atual foi criar alguns cargos diferenciados no sentido de diluir a responsabilidade e descentralizar as ações. Com isso, eu assumi a área de marketing e nós temos um trabalho muito árduo pela frente porque, segundo as avaliações locais da imprensa e da população, como o Lar da Criança Feliz está avaliado como uma das boas escolas, isso nos confere e nos dá uma responsabilidade muito maior no trabalho a ser desenvolvido. E uma vez que nós não temos receitas próprias, nós precisamos e contamos com a colaboração de voluntários, irmãos, outras lojas para que a gente possa tocar esse projeto. nós temos a ideia e meta de curto prazo a implantação de uma avaliação odontológica de todos os alunos que frequentam essa instituição. E também, dentro desse período de curto prazo, nós temos a ideia de fazer uma avaliação oftalmológica. Logicamente, não queremos diminuir a responsabilidade do poder público, mas nós queremos estender e colaborar com as nossas ações aquilo que nós podemos acrescentar a essa população tão carente. Haja visto, como a nossa diretora de ensino e pedagógica mencionou, o Lar da Criança Feliz mudou o foco para a escola exatamente para poder priorizar a educação, que é uma lacuna de muita necessidade e que realmente a população local carece desse fundamento. Então, nós estamos no momento desenvolvendo um site onde a gente vai ter uma gama de informações e não só informações como notícias e inclusive informações educacionais. que... Obrigado.